Quem é que vai pra sua primeira festinha? Primeira festinha de criança, né filha? Eeeee! Ah, toda a princesona! Eee, tudo bem? Mais um vlog começando e hoje é a festinha de aniversário de um ano da minha sobrinha. A primeira festinha infantil que a Isabela vai. E eu vou acompanhar, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que foi a adaptação, como é que tá sendo, como é que vai ser a adaptação dela. A Isabela tá com quase cinco meses e meio e eu espero que vocês gostem. Bora acompanhar? Olha que lindeza! E aí pula-pula, um negocinho aqui ó, depois eu acho que eu vou brincar nisso, se puder. Aí tem esse trem aqui. Tem esse carrossel, esse negocinho aqui ó, tem esse carrossel, esse negocinho aqui ó. Eu adoro, daqui a pouco eu vou brincar. Um negocinho de dança. Pula! Já que a minha não se diverte né? Ainda não, mas eu vou fazer um burro que eu imagino, eu vou causar nessa porra. Eu vou tacar o terror! Obrigada! E aí E aí Obrigado. Acabou a festa, acabou. E aí meu papai? Ela é do minha. Olha o que ela fez, próximo. Um, dois, três, três. Olha aqui, olha. Não, você derruba ela. Aqui, olha o papai. Saúde. A outra vai sentar ou não deve, né? Pera aí. Calma aí. Oi? Você tá aqui? Lissa, eu vou falar. Não, eu não vou precisar tocar não. Ah, permita. Você quase bateu a textinha aqui. Puxar a cabeça dela. Ô Minha, ela vai puxar seu cabelo. Não, Ju, cuidado pra ela não puxar seu cabelo. Puxar de costas. É, tem que trocar essa mesma. De costas. De costas, eu sou gêmea. Quer ver a calça dessa? Essa roupa que ela tá essa. Até deu. E aí? E aí? E aí? Deixa eu pegar um passeio. Cuidado. Não, não. Não, não.